Eu viajei, tava indo pra São Paulo Pegando um trem para a Califórnia No mar eu vi um moto aqui feitado Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Sonhei, sonhei, conheci da mara do ar Todo que serve mortal, doito clara, quebra e lua É pra fazer, brinca a velha de rezar O teu pensinho eu vou-te embora pra essa turma Eu viajei, tava indo pra São Paulo Pegando um trem ocupada na Califórnia No mar eu vi um moto aqui feitado Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Sonhei, sonhei, conheci da mara do ar Todo que serve mortal, doito clara, quebra e lua É pra fazer, brinca a velha de rezar O teu pensinho eu vou-te embora pra essa turma Eu vou-te embora Eu vou-te embora É pra fazer, brinca a velha de rezar Eu vou-te embora Eu vou-te embora É pra fazer, brinca a velha de rezar A velha de rezar Eu viajei, tava indo pra São Paulo, pegando o trem, eu fui parar na Califórnia. No mar eu vi um pão todo enfrentado, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Sonhei, sonhei, com o estilo Amaralá, pra todos dizer que importado, noite lá que é de rua, é pra fazer brincadeira de resultado. Poteu pra em cima, vou embora dessa turma. Eu viajei, com vestido amarelado, tô tudo e sempre importado, noite clara que é de rua, é pra fazer brincadeira de resultado. Ó meu filho, eu vou embora, passa a turma. Eu vou... Vou embora, vou embora, vou embora passa a turma. Vou embora, vou embora, vou embora passa a turma. A CIDADE NO BRASIL